Olá, eu sou a Majuria e hoje a gente está aqui para mais um vídeo de Roblox Mas antes de começar esse vídeo entre vocês, deixe o seu like e se inscreve no canal Mãe, e hoje o que a gente vai fazer? Hoje você disse que ia mostrar uma atualização nova que apareceu aí É, mas já aconteceu uma que é esse Eu vou juntar Roblox, porque ainda eu vou trazer um vídeo E daí eu vou mostrar eu contando Mas mãe, vem aqui comigo, me segue Você não sabe onde que eu contei, né? Não Eu vou te mostrar Não é aqui, olha É aqui, olha, onde conta a comida dos bichinhos É aqui, atualização Gente, olha isso Unicórnio O sapato, ó Eu te mostro o que o sapato faz Ó, eu jogo Dá o bichinho ficar ficado Mãe Pelo que uma garota me deu É uma coleira delta Só que eu já tenho Que é a coleira rosa Mãe Mãe Você tem dinheiro Pra comprar Não Unicórnio? É Não, ainda não É Então vamos tomar banho Vamos Pega os pés, vai Ixi Não tem nada pra beber E eu acho que também não Não Tem isso aqui lá no mercado Comprar água É Não, mãe Dá Dá Vamos ver essa limonada aqui Muito cara essa limonada Ah, conta de um Conta de um real Cadê a de um? Tem aí? Um, dois, três Ah, então vou comprar essa de um Conta de um monte É, eu tô comprando Porque aí depois a gente precisa ficar procurando É Acho que tá bom, né? É Você deu uma limonada pro meu bicho? Não Poxa, eu tava com sede Não, sou eu que tava com sede Ah, tá Então vamos pro parquinho, ó Onde que é o parquinho mesmo? Me segue Pera, entra no meu carro No meu carro O pitico Pera aí Bata e dá Pronto Ai Bati Ai A menina 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 Nossa, quase que eu até pelei ele Cadê meu teu codilo? Ih, acho que eles ficaram pra trás Devem tá vindo por aí O meu teu codilo tá vindo Tá vindo? O meu já chegou Já? Já Meu coelho ele pula muito rápido Olha, tem um jacaré aqui Vou balançar aqui Cuidado com o balanço Pera Vai quebrar a cabeça Eu quero subir em cima das suas carcuras Seu peito tá com fome? Não, tá com sede Pera Pera Vou subir na sua carcura Mas segura o meu jacaré Seguro Vem aqui jacarézinho Ele fica de barriga até cima Ele fica de barriga até cima Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Pera Ah não Com o meu carro não Pera Me espera Pronto Vou tirar meu carro Vou colocar até uma coleira No meu pão Eu não Eu gosto da minha casa Chega Eita Tem alguém parecida com você Tem mesmo Não Não É parecida É igual Vocês são irmãos gêmeos É verdade Opa Sua casa Minha casa está meio abandonada Cadê? Não sei O quarto está lá em cima Ah não, é banho Onde está o banho? Pera Acho que é aqui É aqui, mãe É aí Já está no banho Doce Vou pôr o próximo Próximo Vai com ele Depois o crocodilo É Não É a Ana Vai Ana Todo mundo cheirosinho Tira a minha A Ana Fecha a porta Ah Não deu até fechar Mãe Eu quero ver Qual que ficou O andar de cima Eu não fiz nada ainda Então faz Olha lá Você já tem muito dinheiro De fazer É, eu não fiz nada aqui ainda Só tem pão Tem que comprar cama Tem que comprar caixa Registradora O que? Vai que me pagarem É É É É Pessoal acha que entra na minha casa Não paga não Dá Dá comida do seu bichinho É seu bichinho, tá? Ele está com fome Aham Seu bichinho O bichinho Qual é o nome? A lilica Toma um queijo Não é um rato Mas come queijo É a lilica É a lilica Repita Lilica Lilica E agora E agora Onde nós vamos? Daqui a pouco Vocês vão querer dormir Eu já sei Então onde nós vamos agora? Qualquer lugar Vamos passear Então vamos Já sei Nós podemos Invadir uma casa Seu bichinho Tá com fome Nossa Mas esse bichinho Só pensa em comer Pelo amor de Deus Vai comer um presunto Agora Que bichinho É a lilica Vai comer um presunto Mãe Você viu que eu Vamos invadir uma casa? Essa Essa Pera Vamos invadir Gente Não posso fazer barulho Senão eu estou na escuta Gente O que tem Piscina de bolinha Uuuu Vamos bagunçar a casa Vamos pegar o peixe Pega o peixe Pega o peixe Vamos ver Vamos mandar de cena Vamos ver Vem aqui assim Uau Uau Muito chique Aqui E aqui Vou tocar Vou tocar piano Uau Quero ver Isso Está todo mundo com sono Mãe Olha 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 que chique Cadê meu pet Está dormindo Está pegando fogo na casa Está pegando fogo bicho Eita 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 Está sumindo Está sumindo Está pegando fogo Mãe Eu sumi Puxo 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 Todo mundo sentado Todo mundo sentado Eu acho Eu acho que a gente Eu acho que a gente Podia pegar essa casa Para a gente Vamos pegar para a gente A gente não deixa o dono Mais entrar A gente joga um monte de bolinha Na cabeça dele Para não entrar Vamos ver se ele está por aí Se ele entrar A gente tem que sair correndo Senão ele chama a polícia Só limonada Não dá para dar para ele Não Para mim Vamos Vamos ficar de olho Se ele não aparecer A gente sai correndo Não Eu vou ficar de olho E ninguém mentiu E só vamos Vamos continuar usando a casa dele Vou mexer no computador dele Vou descobrir a senha Do banco dele Fica de olho aí Que eu estou quase achando Quase Estou quase Estou de olho Se ele aparecer A gente sai correndo Eu vou ficar aqui Está aqui Está aqui em cima dormindo Você está fazendo erro Está camuflada Não Estou voando Vou dormir um pouquinho Estou cansada Enquanto está baixando Vamos lá Ixi Todo mundo precisa de ter uma banhe Você fez O que é esse bicho? O que é o meu coelho? Vamos todo mundo tomar banho Cadê? Onde é o banho dele? Ele está fechando o banho Por que está fechando? Não dá para lidar Cadê? Ixi Ele é boquiou Vou invadir outra casa Vamos, vamos invadir outra casa Essa casa não é mais nossa Vamos, vamos deixar essa casa para lá É Malvada Malvada Esse aqui, ó Tá Essa é linda Vamos ver se tem banheira Olha, tá chique essa casa aqui também, hein? Uhum Bem chique Ela está aqui na casa A dona está aqui Pá, pá, pá Vamos lá ensinar de você Pá, pá Dinheiro, isso Ganha dinheiro E daí eu piso nela E daí eu pulo nela E daí eu piso Pulo Pulo Piso Pulo Piso Vou falar não Não dá água Ah Meu peito vai entrar primeiro no banho Vamos para a escola Depois Me espera Acabou Tô sua filha Vamos esconder aqui atrás da porta para ela me ver Eita, pera, pera Por que eu abandonei você? Acabou Vai, monta aí nas minhas costas Pera, meu peito está forte Não Aí, pega meus peitos agora Fecha a porta Fecha a porta Dá um jeito nela Pula nela Dá um chute nela Uau Depois a gente tem que ir de outra casa É verdade Aquela de gante depois Uau A gente bate naquela mesmo É A gente tem que estudar primeiro Eu tenho que ir na minha escola Pera, mãe Pera Pera Pera, mãe Entra no meu carro Entra no meu carro Para de sair Chega em primeiro Chega em primeiro Nossa, que escola lotada Essa Não, vamos estudar aqui, né Tem muita gente Vou roubar a moça do professor Claro que você tem que ser a professora Tem nenhum professor Nenhuma professora, né Férias 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 Ninguém está querendo Ninguém está querendo Mais estudar Meu pet está com fome Meu pet está com fome Dá comida para ele Então vem aqui, ó Vem aqui onde que eu estou Estou na área dos pets O que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Inscreva-se Juju Vigiano Cadê? Quero você Quero você Onde que está o meu pet? Eu estou aqui Porque eu vou dar comida Até ele Como é você? Eu estou aqui Na área dos pets Espera aí Deixa eu largar ele Eu vou fazer para comer Aproveita que come também Coelho Ai eu coloquei nada Pera Vai errar um pouquinho o lugar Ai Pera Não Coloquei O banho Pera Eu que estou com fome Estou com fome Cadê Cadê Aqui Vou comer queijo Cadê você Vou tomar um Suquinho Uma limonadinha Não Não te dei Vê mãe Vê na sua cara Que isso tem um canguru na minha cara O que tem um canguru na minha cara Não enxergo nada agora Socorro Eu estou sem enxergar Perdi até meu coelho Cadê meu coelho 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 Achei Vamos embora daqui Tirei esse canguru do meu olho Não Não consegui enxergar Não estou enxergando Ei me ajuda Tira o canguru do meu olho Por favor Não Me ajuda Não Já pensou se aparecer um pet canguru Já pensou Uma atualização do canguru Ei me ajuda Eu falo Me ajuda Eu falo Me ajuda Canguru Me ajuda Ei vamos acampar Tirei Ai obrigada Vai para trás Pera 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 ai Fica parada O que? Pera 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 Cadê você? Estou aqui Eu estou De novo esse canguru nos meus olhos Não consegui enxergar nada Vamos acampar Vamos acampar Oh 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 Vamos acampar Oh Tá mas a gente já está chegando o acampamento Você está enxergando nada? Não Estou sei lá Eu estou andando assim Ai Achei uma pedra Não é árvore Ai atropolei alguém Não Deixa eu pôr um pra dormir aqui, fica aí que eu fodilo, vixi, tem gente aqui, aqui coelho, vixi, tá lotado aqui, vixi Maria, não tem lugar, vixi, tá lotado o acampamento aqui, mano. Só caiu no vermelho. Pronto. Agora foi. Ah, pode ir ovo da selva. Ovo da selva. Ó, eu quase posso comprar um ovo, mas eu vou mobiliar minha casa. Ah, mas eu queria um ovo. Não vou comprar ovo, eu quero minha casa. Por favor. Vou arrumar minha casa. Vem aqui, mãe, do meu lado. Cadê você? Ô, mas esse cara é chato, que eu não convido toda hora. Cadê meu pet? Ah, tá aqui. Cadê seu coelho? Ah, deve estar por aí, dormindo. Vem aqui do meu lado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. E beijinho pra vocês. Tchau! Tchau!